Ok, pessoal, vamos dar início a nossa série de vídeo-aulas sobre métodos científicos. Esse primeiro vídeo provavelmente vai ficar mais longo que os outros, porque eu preciso dizer e explicar algumas questões para deixar mais claro o objetivo dessas vídeo-aulas e o formato, a razão pela qual elas estão sendo feitas dessa maneira. Todos nós estamos de quarentena e a maneira como nós estamos encontrando para solucionar esse problema do afastamento e da ausência das aulas presenciais são vídeo-aulas. A maioria dos professores, assim como eu, não tão habilidosos também, assim como eu, nesse formato de aula, estão enviando vídeo-aulas para os seus alunos e comigo não é diferente. Então, a primeira coisa a esclarecer é que essas vídeo-aulas que eu disponibilizarei nas redes, elas não têm um formato específico para as redes. Elas são aulas pensadas para as minhas turmas de metodologia do estudo, lá do Sete Sérgio Pessoa. Então, provavelmente, em muitos momentos, eu vou fazer referência, menção a situações que nós experimentamos lá na escola, no universo lá da nossa sala de aula, e que eu espero que ajude vocês também a pensar as questões de vocês, da escola de vocês, da maneira como vocês trabalham. Se eu conseguir isso, eu já me sinto bastante satisfeito. Então, o primeiro esclarecimento é esse, né? São aulas pensadas para as minhas turmas. A segunda é, e vocês já devem estar ouvindo, é possível que ao longo da gravação dos vídeos, ocorra alguma interferência, algum problema, algum barulho, nada que seja mais prejudicial do que as coisas corriqueiras que a gente tem na sala de aula, gente querendo ir ao banheiro o tempo todo, gente entrando para dar avisos, né? Então, é uma aula habitual que pode ocorrer alguma interferência, mas concentra comigo que a gente vai tratar nessa primeira videoaula do método dedutivo, tá? Outra coisa que eu preciso dizer e sugerir para vocês, é que vocês tenham em mãos, se possível, alguns dicionários de conceitos básicos. Às vezes, um dicionário da língua vernacular não resolve todos os nossos problemas. Então, eu sempre uso como referência o do Hilton de Apiaçu, o Dicionário Básico de Filosofia, para pensar alguns conceitos do campo da filosofia, inclusive os métodos, né? Tem ótimas definições aqui. E um outro livro que eu vou usar como base também é o Dicionário das Ciências Históricas, do André Bourguier. Tem outros dicionários de conceitos históricos, eu particularmente prefiro esse, que eu acho que traz excelentes definições. Além desses dois dicionários, que eu frequentemente farei uso deles, tem os Manoar de Metodologia, que eu estou trabalhando com as turmas. E eles já leram os textos dessa videoaula, fecharam, inclusive, me enviaram, a maioria fechou e me enviou. Então, eles já têm uma primeira leitura, já tiveram uma aula presencial sobre esse tema. E essa videoaula é mais um reforço. Digo aqui para vocês, deixo nas referências, depois, quando postar nas redes sociais essa videoaula, coloco todas as referências. E quem quiser também, eu posso disponibilizar em PDF. Eu vou trabalhar aqui com o Manual do Trabalho Científico do Antônio Joaquim Severino, um manual bastante conhecido. Fundamentos de Metodologia Científica, da Eva Lacatze e da Maria Marconi. Metodologia do Trabalho Científico, do Kleber Proda 9. E como elaborar projetos de pesquisa do Antônio Carlos Gil. Então, são esses quatro manuais de metodologia que eu tenho usado com certa frequência nas aulas de Metodologia do Estudo, lá com as turmas. Ok? Dito isso, feitos esses esclarecimentos, vamos lá para o que interessa. Esse nosso primeiro vídeo, nós trabalharemos o método dedutivo. E em todos esses métodos, eu tenho por objetivo a seguinte questão. Ajudar os meus alunos a pensarem como que esses métodos fazem sentido, como que eles são aplicados nas disciplinas que eles estudam na sala de aula. Lembre-se, eu trabalho com eles de Metodologia do Estudo, mas no caso do Ensino Médio, eu dou uma ênfase maior à Metodologia Científica. Para que eles possam ter a possibilidade de pensar como que o professor de Matemática, o professor de Química, de Geografia, de História, de Biologia, enfim, das disciplinas que eles estudam, qual é a base lógica, racional que está por trás daquele tipo de conhecimento que eles estão adquirindo. Então, essa é a finalidade dos textos que eles estão lendo e dessa videoaula. Para isso, eu preciso deixar claro que eu estou trabalhando com uma metodologia científica. E a ciência, ela se difere, disse isso no vídeo de chamada das videoaulas, e esclareço melhor agora. As ciências, elas se diferem de outras formas de conhecimento, não necessariamente pelo objeto que ela estuda ou pelos resultados que ela obtém nos seus estudos. Nesse sentido, ela não é diferente da filosofia, até mesmo do senso comum, do senso prático do dia a dia, ou mesmo do conhecimento religioso. O que diferencia as ciências de outras formas de conhecimento é a maneira como ela produz conhecimento. Ou seja, o método que ela usa para chegar aos resultados que ela disponibiliza na forma de conhecimento para nós. Nesse sentido, é preciso dizer que o conhecimento científico tem alguns atributos diferenciados. Ou seja, o conhecimento científico é, por exemplo, factual. Ele trabalha com dados, com fatos, com evidências, não é? É muito comum, numa aula de história, as pessoas perguntarem, professor, professora, e se acontecesse de uma outra maneira determinado episódio histórico? Geralmente usam a Segunda Guerra Mundial para isso, não é? E se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? E aí o colega de história, que é a minha área de formação específica, geralmente tem que dar a seguinte resposta. Nós não sabemos, nós não temos como saber como seria se determinada coisa na história tivesse acontecido de outra forma. Por quê? Quando ele diz isso, ou a colega, ou a professora, a professora diz isso, ele está afirmando para o seu aluno que a história trabalha com um dado preciso, não é? Ela trabalha com um fato, com aquilo que aconteceu, não com aquilo que, porventura, viria a acontecer. E assim, todas as outras ciências trabalham com processos, com dados, com evidências, com fatos. Então, o conhecimento científico, primeira característica, ele é factual. Uma segunda, ele é contingente, ou seja, as suas proposições, as suas hipóteses, aquilo que é afirmado, pode ser provado, comprovado ou não no processo de experimentação. E aí, claro, depende do tipo de ciência, do tipo de objeto que a gente está falando, mas as afirmações científicas, elas são contingentes. Elas podem ser verdadeiras ou não, e é a pesquisa, é o processo de produção do conhecimento que vai mostrar a validade ou a falsidade daquela afirmação. O conhecimento científico, em terceiro lugar, ele é sistemático, ou seja, ele é produzido logicamente, ele tem uma racionalidade por trás dele. Ele não é um conjunto de elucubrações, um conjunto de afirmações vazias. Ele é produzido a partir de fatos, de maneira contingente e sistematizada, ou seja, racionalizada. O conhecimento científico, em quarto lugar, ele é um conhecimento verificável, ou seja, aquilo que é afirmado do ponto de vista da ciência, ele pode ser verificado na prática. Um experimento químico, um mapa geográfico, um mapa produzido por um geógrafo, uma determinada afirmação no campo da física, tudo aquilo que um cientista afirma, ele tem como demonstrar, ele tem como verificar e, portanto, afirmar de maneira lógica e verificável. O conhecimento científico, quinta característica, ele é falível. Ele não é um conhecimento que produz verdades absolutas. Toda ciência, ela é falha, inclusive a matemática, que talvez seja a ciência mais aproximada daquilo que a gente poderia chamar de exatidão. Até mesmo a matemática, vocês devem saber, tem suas dízimas periódicas que demonstram que ela também tem margem de falibilidade, ou seja, o conhecimento científico, ele falha também. O conhecimento científico, por fim, para não estender muito, ele é aproximadamente exato. Todas as ciências produzem um conhecimento que é falho e que também é aproximadamente exato. Ele deixa margem para dúvida para que, no percurso das pesquisas, outros cientistas acrescentem aquilo que pode ser alterado, que pode ser mudado no conhecimento, no acúmulo do conhecimento científico produzido. Então, ele é aproximadamente exato porque ele produz verdades que podem ser verificadas e alteradas ao longo da história da pesquisa científica. Ok? Factual, contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato são algumas, algumas das características do conhecimento científico e que estarão presentes aqui nas nossas videoaulas. E agora, de maneira mais específica, indo para o nosso tema dessa primeira aula que é o método dedutivo e aí eu espero não ter mais que repetir isso que eu disse nas próximas videoaulas, por isso esse vídeo talvez fique um pouco mais longo, mas era necessário fazer algumas dessas observações. Então, já para citar de imediato e encaminhar para o nosso método de hoje, é preciso dizer que a metodologia ela é a disciplina que estuda os métodos científicos, ou seja, a maneira, os percursos, os caminhos, método significa isso, literalmente no grego, um caminho que a gente toma para chegar a um determinado fim, a metodologia ela é a disciplina que estuda todos esses métodos produzidos pela ciência, vamos focar nos métodos científicos, não outros tipos de métodos que existem, não é só a ciência que trabalha com método, outras áreas também tem seus métodos, mas nós estamos focando aqui nos métodos científicos. E o método para citar Alacato, uma das autoras que nós estamos tomando aqui por referência, ela diz o seguinte, vou citar literalmente, o método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que com maior segurança e economia permite alcançar o objetivo, qual o objetivo? Conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando o cientista nas suas decisões. Então, o método ele é uma maneira de fazer, uma forma que o cientista se vale de maneira racional e sistemática para produzir os resultados que ele espera ao longo da sua pesquisa. O método que nós estamos discutindo aqui é o método dedutivo. E aí, o Gil, o Antônio, o Carlos Gil, ele nos diz o seguinte sobre o método dedutivo. Ele parte dos princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneiras puramente lógica e formal. Ou seja, usando apenas a lógica. O método dedutivo, ele surgiu no momento em que as ciências elas ainda estavam se formando com um conhecimento específico, produzindo um deslocamento, saindo do campo da filosofia para produzir disciplinas específicas. Então, joga até aqui uma polêmica. Tem alguns autores que dizem que o método dedutivo ele não é propriamente um método científico, mas ele está na base dessa formação do pensamento científico. Por quê? Dizendo de maneira mais clara, o método dedutivo ele parte sempre de uma premissa geral, ou seja, sempre de uma hipótese geral para hipóteses mais específicas para se confirmar naquilo que pode ser chamado de uma conclusão, ou seja, o fechamento de um raciocínio a partir de duas primícias iniciais para deduzir uma primícia final que seria a conclusão. Esse tipo de pensamento, essa estrutura lógica de pensamento foi formulada ou foi organizada pela primeira vez na história do pensamento por Aristóteles. O pensamento aristotélico ele partia do que Aristóteles chamava de silogismo, ou seja, você ter duas informações iniciais para chegar a uma terceira informação final. Dou um exemplo muito próprio de Aristóteles. quando ele diz assim todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Percebam, existem três momentos nessa afirmação. A primícia inicial, todos os homens são mortais, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser indiscutível, essa primícia inicial, para se desdobrar numa primícia secundária, numa primícia de um segundo momento, ou seja, Sócrates é homem e a conclusão lógica é que Sócrates portanto é mortal. Isso é o silogismo, isso é o pensamento dedutivo, você ter essas etapas de afirmação até chegar a uma conclusão racional, lógica, aceitável do ponto de vista formal. Quando se diz que o método dedutivo é formal e lógico, a gente está contrapondo com o método experimental, que é outro método que ainda iremos discutir aqui na aula seguinte, inclusive, o método indutivo parte da experimentação. O dedutivo não, ele é hipotético, ele se constrói apenas logicamente com o uso da razão, por isso, a base teórica do método dedutivo é o racionalismo, ou seja, o uso exclusivo da razão para deduzir determinadas afirmações a partir de primícias, a partir de hipóteses. Ficou claro até aí? Vou tomar um goleão de café para dar um tempo de vocês pensarem também. Pois bem, a base teórica do método dedutivo é o racionalismo. Por isso, eu disse logo no começo dessa nossa etapa aqui, que o método dedutivo está ali na base da transição do pensamento filosófico para o científico, ali por volta do século XVII, com Descartes, com Spinoza, com Leibniz, pensadores que usavam fundamentalmente a razão para chegar a determinadas afirmações. Então, veja, o método dedutivo vem desde a Grécia Antiga com Aristóteles e ele vai se conformando, vai adquirindo outras características, outros autores que vão se inserindo nessa linha de pensamento para fazer determinadas afirmações. Onde é que a gente pode verificar o método dedutivo sendo aplicado? Em disciplinas como a matemática e a física, em que as suas afirmações geralmente aparecem na forma de leis, na forma de pensamentos elaborados num raciocínio lógico, racional e que parte de uma base de afirmação que se quer aceitável. Vou dar alguns outros exemplos aqui para ficar mais claro. Quando você pensa no conceito de planeta, por exemplo, para usar um exemplo da física, você tinha até um determinado aumento num certo conceito de planeta que foi alterado em 2006 pela organização, pela União Astronômica Internacional que se reuniu em Praga em 2006, eles mudaram o conceito de planeta. Então, antes a gente tinha alguns atributos, por exemplo, para o planeta. Um objeto que orbita uma estrela, no caso do nosso sistema aqui, o Sol, que tenha uma órbita em torno de uma estrela, que tenha uma massa considerável maior do que um planeta e que tenha luz ou imita, reflita a luz de um outro corpo celeste. Isso, em grosso modo, era um planeta. Então, se você tem vários corpos celestes com esses atributos, você tinha um planeta. Um corpo com uma massa com uma órbita em torno de uma estrela é um planeta. Terra tem esses atributos, logo, Terra é um planeta. Percebe? Então, o método dedutivo sempre vai trabalhar dessa maneira. Só que a primícia inicial pode ser alterada, porque a pesquisa científica pode ir se aprofundando e demonstrando que aquela primícia inicial não era tão precisa assim. Então, hoje, a gente tem um outro conceito de planeta. E isso, obviamente, vai resultar na alteração da conclusão quando você está partindo de um pensamento dedutivo. Por quê? O pensamento dedutivo precisa que a primícia inicial seja confirmada pela segunda primícia para que a conclusão seja plenamente lógica e concordante com as primícias iniciais. se a primícia inicial e a primícia a segunda primícia elas forem contraditórias a conclusão obviamente não será uma conclusão lógica aceitável e concordante com as primícias iniciais. Então, veja bem, quando se mudou o conceito de planeta e se disse o seguinte é preciso que um corpo celeste seja considerado um planeta ele tenha vou citar aqui a União Astronômica Internacional não é minha área então vou citar o que eles consideram hoje como um planeta é preciso que ele tenha uma órbita numa estrela no caso o Sol vamos usar o Sol como referência uma inclinação axial ou seja que quando uma parte do hemisfério de um dos hemisférios desse corpo esteja iluminado o outro esteja escuro isso eles chamam de inclinação axial que ele tenha uma rotação portanto um movimento sobre si mesmo e ele seja dominante na órbita em que ele está situado o que eles chamam de dominância orbital são quatro atributos órbita inclinação axial rotação e dominância orbital portanto os planetas que até então eram considerados planetas e que não correspondem mais a esses quatro atributos perderam o status de planeta é o caso de Plutão é propriamente a dominância orbital o que é a dominância orbital é um corpo no corpo celeste ele condensou toda a massa ao redor dele ou espeliu para longe de si e ele tem uma dominância naquela órbita ou seja ele ele orbita quase que isoladamente num determinado espaço Plutão não atende a esse quarto requisito isso fez com que o conceito de planeta não fosse mais utilizado para Plutão percebam aí que existe um método existe aí uma base de pensamento dedutivo então você tem planeta indo de maneira mais direta tem uma órbita tem uma inclinação axial tem uma rotação tem uma dominância orbital terra atende a esses requisitos logo terra é um planeta raciocínio dedutivo aí tem algumas críticas ao pensamento lógico do método dedutivo por exemplo alguns autores vão dizer que ele tem um caráter apriorístico explico que é isso ou seja é preciso que você aceite como verdadeira as primícias iniciais para que a conclusão seja lógica mas se ela não for verdadeira a conclusão estará evidentemente errada uma segunda crítica que é feita ao método dedutivo é que ele parte de um raciocínio tautológico que diabo é isso professor raciocínio tautológico os críticos do método dedutivo vão dizer o seguinte a primícia um a primícia dois são apenas duas maneiras de dizer a mesma coisa ou seja na segunda primícia não se acrescenta nada de novo do que foi dito na primícia inicial quando eu digo voltando para o exemplo todos os homens são mortais na primeira primícia e na segunda eu digo Sócrates é homem eu não disse nada de novo eu apenas disse a mesma coisa de maneira diferente portanto a conclusão só pode ser uma Sócrates é mortal por isso alguns autores mais críticos dizem que o método dedutivo não é um método propriamente científico ele parte de um raciocínio apriorístico eu tenho que aceitar que a primícia inicial é verdadeira e ele apenas repete o mesmo argumento nas afirmações seguintes ou seja ele é tautológico mas o raciocínio dedutivo ele está para além disso ele é um pouco mais complexo do que isso ou ele pode ser usado de maneira mais profunda não é tão simplório assim você tem por exemplo essa base de pensamento dupla em várias áreas do conhecimento cito cito aqui um matemático alemão muito famoso e que ele partia exatamente desse raciocínio de duas bases iniciais para chegar a afirmações mais profundas e mais complexas no campo da filosofia da linguagem por exemplo ele dizia que tudo que nós pensamos e tudo que nós afirmamos eles partem de duas coisas básicas que é o sentido e a referência eu estou me referindo aqui desculpa não dizer logo de início ao gutlob frieger os nomes alemães tem essa particularidade da dificuldade da pronúncia gutlob frieger ou seja o gutlob frieger ele dizia que ele é filósofo ele era filósofo e matemático então ele usava a lógica matemática para a linguagem ele dizia que tudo que a gente pensa e a tudo que a gente se refere é parte dessa primícia dupla ou seja dessa base dupla o sentido ou seja a maneira como eu falo sobre algo e aquilo sobre o qual eu estou falando ou seja a referência e a partir daí evidentemente existem inúmeras maneiras de falar sobre uma mesma coisa e existem inúmeras palavras que significam várias coisas mas o princípio básico é o sentido e a referência ou seja parte aí e leva adiante uma argumentação dedutiva partindo de duas bases fundamentais de duas estruturas básicas de pensamento para chegar a conclusões ou para chegar a explicações como é ou a comunicação como é o caso da linguagem na filosofia analítica do Good Love Frieger um outro exemplo muito bom e muito prático que a gente pode pensar assim que parte de uma base de dois argumentos para uma infinidade de outras coisas é o sistema binário dos computadores a gente sabe que tudo que a gente tem em termos de computação em termos de informática hoje parte e partiu desde o início de um sistema muito simples na sua origem mas extremamente complexo na maneira como ele é aplicado que é o sistema binário de computação onde 0 e 1 é a representação de uma infinidade de números o 0 e o 1 que significa inicialmente ligado e desligado é levado e é utilizado para representar todos os números e toda a quantificação de informações disponível hoje numa rede de computadores por exemplo a guisa de informação assim um dos grandes nomes da computação que foi o Alan Turing ele foi extremamente influenciado pelo Gutlob Frege que eu falei ainda há pouco ele estudou a filosofia analítica do Frege e usou isso na computação por isso o exemplo que eu estou dando aqui de como o método dedutivo parte de dois argumentos e aí no caso de dois números para gerar uma infinitude de informações que geram hoje que dão margem hoje para o que se tornou a computação então necessariamente não é que a primícia final ou a conclusão ela tenha que confirmar as anteriores mas nessa base de pensamento duplo dual ou binário sempre partindo de duas informações mesmo que não gere uma informação que confirme as anteriores ela dá margem para a gente pensar interpretações explicações ou o acúmulo de informações que se repetem a exaustão ao infinito e que não necessariamente precisam ser exata no sentido de confirmar as anteriores mas que são precisas no sentido de que dão margem para que a gente avance nos cálculos na informação na interpretação de dados não sei se o exemplo é muito bom não sei se vocês vão conseguir compreender aquilo que eu estou dizendo mas é para demonstrar que o método dedutivo ele está presente em raciocínios também complexos não só desse tipo muito simples como todo homem que é mortal se determinado homem tem essa característica sabe é um raciocínio muito simples como muita gente costuma imaginar que é o que dá sentido ao método dedutivo ele é bem mais amplo que isso e ele pode ser usado em ciências mais complexas como a matemática como a filosofia da linguagem ou a computação que eu estava me referindo agora há pouco bom nosso vídeo está ficando bastante longo eu espero que tenha feito sentido para vocês espero os comentários de vocês nas redes eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais esse vídeo espero a colaboração de todos e a compreensão também essa é uma primeira iniciativa virão outras na sequência um vídeo sobre o método indutivo o que não ficou muito claro aqui vocês podem retornar na forma de pergunta que eu comento comento nas postagens e comento também nos vídeos posteriores e espero que a gente avance vencendo o isolamento social é isso até uma próxima a próxima Obrigado.